Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui pra gravar um vlog, né, Manu? Sim! Levando as nossas cachorrinhas pra vacinar! Só que uma coisa, pessoal, a Margote, ela já vacinou outras vezes, né? Porque ela é mais velha que a Maloca. E a Maloca é a primeira vacina que ela vai tomar. A primeira! Será que ela vai chorar? Eu não sei! E não esqueçam de dar like e se inscrever aqui no canal. Então, solta a vinheta! E não esqueçam de nos seguir aqui embaixo no nosso Instagram. Yes! Então, bora pro Vim! Bora! Ai, será que a Maloca vai chorar? Ah, eu acho que ela vai. A Margote, pessoal, ela já fica meio tremida, assim. Ai, eu não sei, não! Quando ela vê que ela tá chegando, ela fica assim, né, Manu, já. Ai, meu Deus, vou tomar vacina. Porque a Margote, ela vai ficar assim. Ai, o cara vai, ela vai errar a Maloca, vai assim. Ai, se o cara vai ter que... Vou ter que ir de novo! Segura ela! A Margote, a gente segura a Maloca só com a mãozinha na cabeça, né? Acho que sim, a gente faz isso. Ai, com a Maloca. Ai, vai ser bem difícil, né? Ai, gente, agora somos quatro irmãs. Então, bora! Pessoal, já estamos aqui pra colocar as coleiras na Margote e na Maloca. Sim! E a Margote... A Margote não! A Maloca, pessoal, ela já tá comendo a coleira dela. Olha isso! Para colocar a Margote. Porque, pessoal, elas não podem tomar vacina sem coleira, né? Porque depois ela foge, imagina? É, e vai dar um problema. Vai dar mesmo um problema. Ah, esse aqui tá fofinho. Agora você vai ficar comendo. Calma, aqui a coleirinha dela. Olha, que bonitinha. Aí, né? Agora eu tenho uma vacina. Ui! Não, Lili, o carro tá muito sujo. Muito sujo, né? É grande, mano. Olha, tinha até outra coleirinha ali. É, eu tiro a coleira da Margote. Vem, vem, amos. Ai, meu Deus. Peraí. Tchau, pessoal. Pessoal, já estamos aqui no carro, indo para o veterinário para vacinar a Margote. É uma louca, né, Manu? Sim, gente. Olha como a Margote ama olhar a janela, gente. Ela ama o passeio de carro. É verdade. Toda vez que ela passeia de carro, ela sempre fica na janela, porque ela gosta de ver e observar as coisas, né, Manu? É, e também ela gosta, às vezes, de um ventinho no rosto dela. É, ela gosta de janela aberta. Não abre a janela toda vez, né? Ah, gente, ela fica muito animada. É, ela é muito fofinha. Agora, a Maloca, nós não sabemos ainda, né? Porque é a primeira vez que ela passeia de carro também. Sim. Eu acho que ela não gosta muito de janela, não. É, então não dá muito para saber. Ela só está quietinha aqui no meu colo e está observando daqui mesmo. Ela diz, pué, que estranho. O que é isso? Ah, estamos trazendo também os cartões de vacina, né, pessoal? Que não pode esquecer. Para as duas, o da Maloca e o da Margote. No caso, a Margote já tem muitas vacinas. E a Maloca? Não, porque a Maloca é a primeira vacina dela, né, Manu? É, e quem vai primeiro? Quem vai primeiro? Ai, não sei. A gente pode decidir suar, né? Ah, verdade. Então, pessoal, vocês não sabem o que aconteceu no carro. A Maloca estava assim, olha. Aí eu pensei assim. Ai, meu Deus, nossa voz está solucionando. Aí a Manu falou assim, minha, acho que não está solucionando. Então, como a gente foi, ela tinha vomitado no carro. Ai, pessoal. Sorte que a gente tinha um papel lá, né, para colir e depois juntar, né, Manu? Se não, ia ficar válido. E eu estava assim, olha. Estava aqui o meu filho dele, eu estava assim, olha. Oi, gente. A Maloca estava fazendo uma vacina, gente, aqui. Não, eu estou fazendo muito, é sério, coitada. Acho que a Maloca nem sabe, pessoal. A Maloca está tímida. Está indo de casa, tete, tete. O carinha dele, ó, que fofinha. Descresando a Maloca, pessoal. Ai, que fofinha. Ai, Luli, Margo, igual que você atrás. Olha. A carinha da Margo, pessoal. Ela já está com medo, olha. Ela sabe que ela vai tomar vacina. A Maloca está triste. Está triste? Por quê? Sei, eu lá. Eu estou achando que ela não está comendo coisa. Não, porque ela... Eu estou achando que é porque ela passou mal, né? Não está acostumada a andar de carro, olha, ela vomitou. Ai, ai. Oh, você vai ficar bem. Você vai ficar bem. Ai, doce. Un abraço. Un abraço. Um abraço. A Maloca é tipo... É o meu amor. Pronto. Enxergo. M習得. Não puxar. Olha o sonho da mamãe. E ela ficou um pouquinho triste quando a maloca chegou. Sim. Ela é bem sozinha. Talvez eu não tenha que tomar vacina. Talvez sim. A Margot está até quietinha. Está com medo. Está sem medo. O meu Deus é muito bom. O meu Deus é muito bom. O meu Deus é muito bom. E vocês também? Vocês também estão vestindo, né? Máscara de vestido. A Milena é maloca. E eu sou também a Maloca. E eu sou a Margot. Eu estou mudando a luz. Eu peguei a branca, não é? E rosinha. É, rosinha. Eu sou quase Margot. Maloca, o pessoal está desmontado ali. Amigo. Ela dorme muito, né meninas? Sim. Ela dorme muito. Mas é tipo assim, ela dorme. Se bem que a Margot também dorme muito. É. Mas tipo assim, a Margot dorme. Ela dorme. E acorda. E brinca com a gente e tal. Mas a Margot, ela dorme. Quando ela acorda, ela fica louco. 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 Brinca com todo mundo. Aí depois ela dorme de novo. É tipo assim. Tem o momento dela dormir. E tem o momento dela afastada. Então é o intermediário. Já está idosa. Já está idosa. Já está com um pezinho na meia idade, né? Já está com um pezinho na meia idade, né? A Margot vai tirar sangue, pessoal. Pra fazer uns exames. Pra saber se está tudo bem. Com ela, né? Ela se entende. É. A gente tem que tomar vacina, né? A gente tem que tomar vacina. Então ela não tá aqui. A gente tem que tomar vacina. A gente tem que tomar vacina. É pior do que a coleta em si. Aqui ela não tá muito bem. Já é suficiente. Os ramos liberados. Óbvio. Ela vai fazer só um exame, pessoal. Nem dói. É um exame, um eletro. Né? Pra saber como tá o coraçãozinho dela. Posso passar desse lado, gatinha? Que que ela vai fazer aqui? Óbvio. A garota é mais calma que tá fazendo esse dedo aqui. A garota é meio. Óbvio. A maloquinha tá no copo dela. Ela não vai filmar. Ótão mimilho, né, mimilho? Mimilho aqui. Vai me dar bem nesse coraçãozinho. Esse é um geladinho, né? Não parece o coração dela. Mas eu tô olhando aqui. Tem geladinho. Que que é isso aqui? Que que é isso aqui? Essa eu nunca visiti. Fiquei igual ela. Calma, calma. Deixa ela ficar. Ai, a gente bem tranquila. Não tem calma. Não, não. Com a garota com a mão não dói, não. Não, não. Não, não. Ela dá só peça. Ela dá no meu papel. Pessoal. Tá. Tá lendo, deixa eu ver. Não sei onde eu tô. Mas o pessoal vai querer passear e não foi. Pessoal. 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 As duas tomaram vacina, né, Manu? Sim. E esse foi o vídeo. Então, foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado. E um beijão pra todos vocês. No fundo dos nossos corações. Tchau, tchau. Malho que macote.